Vigia dobrado Sabe por quê? Porque Deus já te ouviu Muitas vezes, queridos Se nós não vigiar Nós perdemos oportunidade Se nós não vigiar Nós perdemos Benção que já está muito perto E aí nós Saímos do lugar Nós falamos coisas Que afastam A benção Nós tomamos decisões Que afastam a benção E Deus mandava dizer essa palavra pra alguém Vigia dobrado Que a benção já é tua Quero que você creia nisso Quero que você creia Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim Quando você orar Já ora crendo que recebeu Então se você colocou O dia de Deus em oração Vigia dobrado Porque já é tua Mas vai vir Sabe dias Vai vir horas Vai vir cenário Vai vir voz negativa Dizendo Não aconteceu É nada Você não vai receber nada Você ainda está doente A porta ainda está fechada Não tem jeito Não vai ser Do jeito que você pensa Mas Deus fala pra você Enquanto a terra Fala que está tudo parado O silêncio Enquanto a terra Fala Olha aí o silêncio Olha aí os resultados Deus fala pra você O céu já falou Alô um sim E o céu não está parado O céu está em movimento O céu está agindo O céu está trabalhando Desde o momento que você colocou Tudo diante de Deus O céu está em movimento Deus já fez reunião No céu Deus já fez reunião No céu E Deus já comentou O teu nome Deus já apresentou O teu cenário Diante dos anjos Ou o teu poder Deus de graça E já disse Vai nesse endereço Vai nessa casa Visita este lugar Queridos Deus faz isso Deus faz isso Mas nós estamos aqui Vivendo num mundo natural Que tudo parece que depende de pessoas Tudo parece que depende de Saber recursos da terra Não Nós somos espirituais Olha só A palavra de Deus Fala que nós Temos um espírito Nós temos uma alma Nós temos um corpo Então nós estamos envolvidos No mundo espiritual também E quando nós apresentamos algo Gente Deus Não é resolvido só pela terra É resolvido pelo céu É resolvido pelo mundo espiritual Você vai entender a palavra Fica atento Você vai entender Deus fala Muitas vezes por revelação Nós precisamos ficar atento Mas Deus não deixa ninguém confundido Quando Deus fala com alguém Deus A voz dele É convencente Ele não deixa ninguém Sem entender Mas precisa ficar em espírito Precisa desejar entender Deus está falando com alguém Desse jeito hoje Algo já aconteceu A benção já é tua Mas você precisa vigiar dobrado Porque quando está muito perto A benção chegar Vem muitas coisas Colocar desânimo Vem muitas coisas Colocar incerteza Vem muitas coisas Sabe Colocar dúvida Mas Deus fala pra você Não deixa Nenhuma dessas coisas Tirar tua fé Tirar tua esperança Tirar tua direção Não deixa Tem pessoas aqui Que já estavam quase Perdendo a esperança Dizendo Não vou mais Tem pessoas aqui Que estavam quase Perdendo a esperança Dizendo Acho que eu Acho que eu coloquei Muita esperança Na minha cabeça Eu acho que me medi demais E Não vai acontecer nada não Deus fala pra você Não deixa Não deixa Esse cenário Tirar Tua fé Não deixa Essas rosas negativas Tirar tua fé Não deixa Esse medo Não deixa Esforça você É de Deus Você tem fé Você é forte Deus fala Tua presença Eu tô na tua vida A minha presença Tá na tua vida Eu te faço forte No dia da fraqueza No dia que você tá No limite Eu te faço forte Persevere No sonho Persevere No milagre Persevera A palavra de Deus Fala que Daniel Se colocou em oração E perseverou Daniel colocou Algo diante de Deus E perseverou 21 dias em oração Parecia que nada Tinha acontecido No primeiro dia Que ele colocou em oração Não teve nenhum resultado Nenhum sinal Aqui na terra Mas no céu O céu teve reunião No céu teve agendamento No céu teve Sabe Encaminhamento No céu teve confirmação Deus deu ordem para o anjo Vai lá No endereço Daniel Leva para ele A resposta Leva para ele A direção Tudo que ele precisa E o anjo Saiu Sabe Em rumo O endereço De Daniel Mas ele não chegou No primeiro dia Era para ter chegado Mas não chegou Mas a benção Já era de Daniel Por que ele não chegou? Porque teve impedimento Impedimento espiritual Impedimento De potestade Impedimento Ele ficou ali O anjo Sabe Barrado Travado Ali Impedido Lutando Batalhando Houve uma batalha espiritual Daniel estava lá em oração Um dia Dois dias Três dias Vinte e um dias Ele não conseguia ver A batalha que ele estava tendo Para ele ter Sabe Esperança Vou continuar em oração Mas a esperança dele É em Deus Queridos Esperança em Deus Muitas vezes a terra Vai gritar bem alto De nossos ouvidos Dizendo Olhe bem para o cenário O que você está fazendo aí Orando Não desistiu ainda? Olha aí Ninguém te vê Olha aí Está sempre vivendo As minhas situações Mesmo na rotina Mas quando entregamos Algo para Deus O céu está em movimento O céu está em movimento A palavra de Deus fala Que Daniel ali Orando Rejeitando Todas as vozes negativas Porque ele era ser humano Como nós Com certeza Vinha a voz negativa Dizendo Não adianta Pare Mas ele ali Perseverando 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 Chegou os vinte e um dias Aí veio Sabe A resposta Ele vigiou Dobrado Para não parar Para não desanimar Com certeza Ele teve dias Que ele cansou Teve dias Que ele teve tristeza Teve dia Que ele quase Chegou no limite Mas ele não desistiu O anjo chegou E falou Daniel Não temos Sabe que dia Que eu fui mandado Para entregar A mensagem Para você Sabe que dia Que eu fui enviado Para trazer a resposta Sabe que dia Que eu fui enviado Para te responder Deus Deus o primeiro dia Você colocou Em oração Você me apresentou Você apresentou A Deus Deus me enviou E eu vim Para trazer a resposta Mas fui impedido Por barreira espiritual Fui impedido Fiz ali uma guerra Teve uma batalha E aí Deus enviou Outro anjo Olha só Cris Enquanto nós estamos Aqui nos derrachamos Estamos sozinhos Não tem ninguém Cadê Deus? Tem batalhas Por nós Tem batalha Por nossa cura Tem batalha Por nossa vitória Tem batalha Nós não estamos só A palavra de Deus Fala Que o anjo falou Daniel Daniel Teve uma batalha Mas não o impediu Não o impediu Porque o céu Estava de olho E o céu falou Está tendo uma batalha Vai precisar mandar mais anjos E mandou mais anjos E aí nós vencemos a batalha E aqui eu estou Para falar tudo o que você precisa Tudo o que você precisa Direção Aqui eu estou Eu falo para você Vigia dobrado Porque a bênção já é tua Você vai ter notícia De uma grande mudança Vai ter notícia Que vai causar Uma grande mudança Na tua vida Não temas Pelo cenário Que está aí Diante dos olhos Crer que há um sobrenatural Acontecendo Por causa do teu pedido Ao céu A Deus Há sim Algo acontecendo Do jeito que está Não vai ficar Algo acontecendo E você vai ter direção De Deus Na tua vida Daniel teve uma grande direção O anjo falou Pelo Agora estou aqui Para falar tudo o que você precisa A tua oração Foi ouvida Desde o primeiro dia Que você apresentou A Deus Tem pessoas aqui Que apresentou Um sonho Para Deus E você fala assim Eu acho que aquele sonho Não era de Deus Não era da vontade De Deus Porque até hoje Não aconteceu Eu só para você É algo tão grande A tua vida Algo que vai glorificar Santo meu nome Algo que Que vai Alcançar pessoas É algo que vai Sabe Tocar em pessoas Tanto Que houve impedimento Que houve batalha Mas eu não perco batalha Eu Eu nunca perco batalha Mas eu venço batalha Algo que te apresentou Diante de Deus Parece que está Tudo parado Deus fala para você E eu não perco batalha O céu já teve reunião O céu já jantou Vigia dobrada A bênção já é tua Eu falo assim Para você Vigia A bênção já é tua O jeito que está Não vai ficar Vai ver Minhas mãos agindo Para você Enxulgar Você vai ver O meu poder Agindo para você Enxulgar A palavra de Deus A palavra de Deus Fala Vamos ler em Daniel Daniel 10 A partir do 12 Fala assim Então me disse Não temas Daniel Porque desde o primeiro dia Em que aplicaste teu coração A compreender E humilhar-te Perante o teu Deus Por ouvir Das tuas palavras Por causa Das tuas palavras É que eu vim Mas os príncipes Do reino da Pérsia Me resistiu Por 21 dias Porém Miguel Um dos primeiros príncipes Veio para me ajudar E eu obtive vitória Sobre os reis da Pérsia Agora vim Para fazer entender O que há de suceder Ao teu povo Vamos orar queridos Vamos colocar tudo Na presença de Deus E vamos confiar Que já recebemos Amém Procura Já recebeu Terminado Já recebeu Porta Você já recebeu Chave Você já recebeu Libertação Você já recebeu Mas está tudo igual Você já recebeu Já recebeu Creia É questão de dias De horas Vai chegar a notícia Que deu certo Oh Aleluia Deus De poder De graça Estou aqui Pai Na tua presença Estou aqui Firme Na missão Que o Senhor Colocou Na minha vida Deus Para levar a palavra E orar Para os teus filhos Pai Interceder por eles Pai amado Visita eles Com teu poder Com tua graça Hoje em dia Nós vamos chegar Até o Senhor No céu E o Senhor Vai dizer Você venceu Filho Você venceu Filha Eu estava com você Você venceu Amado Deus Nós estamos nessa terra Mas nós estamos só Um Deus Que nos vê Que batalha por nós Aqui tem pessoas Pai No limite Cansado Por sonho frustrado Meu Pai Doente Tem pessoas aqui Pai amado Que já nem sabe mais O que é A missão Que é o destino dela Pai Mas o Senhor diz Você é meu Você é minha Você é escolhido Você é escolhida Você tem valor Não Intimida Não Se apavore Vigida Obrado Porque a bênção Já é tua Amém Queridos Deus abençoe Fique com Deus Aleluia Deus é na tua vida Amém Pode ser nos comentários Deus Já Me ouve Se você não é inscrito No canal Se inscreva Pede a sua indicação Na opção Todas Estourando Intercedendo Por vocês Deus abençoe Queridos